Não entendi. O pai comprou pra você. Deixa eu ver, pai. O Benjamin vai querer pra ele. Ô, pai, você comprou pra mim? Comprei, claro. Eu não sou nenê mais, pai. Mas é dinheiro, pai. Obrigado, pai. Ó o chuleta, não tem. O Benjamin, obrigado, pai. Obrigado. Sou brabo já.